É a turma da pisadinha e o MCRD Piwi, tiqui-tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piwi, tiqui-tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar por vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar por vontade Eu sei que tu é safado e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar por vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar por vontade Eu sei que tu é safado e gosta de uma sacanagem Puxa do capaco, o arco é estourado Alô Lucas da mídia, fizeram o cariri, rasga Chama e cê tu manda pisadinha e eu digo assim, ó Piwi, tiqui-tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piwi, tiqui-tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na base de chocolate Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar por vontade Eu sei que tu é safado e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar por vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar por vontade Eu sei que tu é safado e gosta de uma sacanagem Sacanagem, sacanagem, sacanagem Eu sei que tu é safado e gosta de uma sacanagem Chama aí, tem, vai Alô Alçada, vinte e treme-treme Alô Budi do capaco, chama fi Piwi, tiqui-tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piwi, tiqui-tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piwi, tiqui-tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na base de chocolate Piwi, tiqui-tac, novinha, fica à vontade Pode sentar gostosinho na base de chocolate Vou te empurrar gostoso, empurrar por vontade Vou te empurrar gostoso, empurrar por vontade Eu sei que tu é safado e gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso Asga! E o quê? Alô, Alessão do Paredão Paredinha do moleque Alô, Bruno Alves Alô, Black C10 O original Chama, vi! Aumenta o volume do Paredão Essa daqui é pra tocar na JBL também O Alô, Bruno Alves Esquece a tudo É a capitão de areia É a capitão de areia É a capitão de areia Eu tô abandonado na Bahia É a capitão de areia É a capitão de areia É a capitão de areia Eu sei da Bahia Ela é top de verdade Minha mãe me perguntou Meu filho, você tá em qual cidade Eu dei um ar de doido e disse Mãe, não vou falar E ela perguntou assim Meu filho, onde é que você tá? Eu tô abandonado na Bahia É a capitão de areia 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 Ela liga novamente Toda preocupada Eu disse que a mamãe Daqui a pouco eu chego em casa Eu tô um pouco longe Acho que tô perdido Ela é toda nervosa Cadê você, meu filho? É a capitão de areia 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 Em nome de Fó Produções E ao BF Davo É a capitão de areia Essa daqui é pra galera da Bahia Sergipe Alagoa Todo o tranto Intermo Leste Alô minha turma do Ceará Alô minha galera do Pernambuco Alô minha turma do Ceará É a capitão de areia Alô Black CD O original A capitão de areia 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 Ela é top de verdade Minha mãe me perguntou Meu filho, você tá em qual cidade? Eu dei um ar de doido e disse Mãe, não vou falar Ela perguntou assim Meu filho, onde é que você tá? Ela ligou novamente Toda preocupada Eu disse que a mamãe Daqui a pouco eu chego em casa Eu tô um pouco longe Acho que tô perdido Ela toda nervosada Cadê você, meu filho? A capitão de areia 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 Chamei o meu pastor Alô minha simpercursa Jessi Prevex Alô meu rosa no Brasil Solta a capração Sede o GDM Chama E eu digo assim, ó Vambora, se prepara Cê estou, então vem Hoje eu tô solteiro Então brota aqui neném Calma coração Esse baile tá uma uva Bebê, fica louco Depois vem jogando a mão Nossa, que maneiro Esse baile tá uma uva Várias piranhonas Tá aqui pra jogar na bonda Mas tão bem loucas Vem saber o que fazer Se prepara novinha Que agora eu vou te dizer Tu vai sentar Vai, 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 vai 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 Nossa, que maneiro Esse baile tá uma uva Várias piranhonas Tá aqui pra jogar na bonda Umas tão bem loucas Sem saber o que fazer Se prepara novinha Que agora eu vou te dizer Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai, 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 vai Tu vai sentar Vai sentar Do tabaco O alagoano estourado Bora tomando a pisadinha Meu patrão E aí, DJ DM Esse baile tá uma uva Alô, Sancar C10 Vambora, se prepara Sextou Então vem Hoje eu tô solteiro Então bota aí, neném Calma, coração Esse baile tá uma uva Bebê Fica louca Então vem jogando a bunda Vambora Se prepara Sextou Então vem Hoje eu tô solteiro Então brota Que neném Calma, coração Esse baile tá uma uva Bebê Fica louca Depois vem jogando a bunda Nossa, que maneiro Esse baile tá uma uva Várias piranhonas Da quem tá jogando a bunda Umas tão bem loucas Sem saber o que fazer Me prepara novinha Que agora eu vou te dizer Tu vai sentar Vai, 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 vai 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 Alô, Emerson na mídia Tamo junto, papai Alô, Osma das meninas Alô, David em Barber Tamo junto, papai Alô, Messina das encomendas Alô, Mano e Vaqueiro Volta pra descer o gado, meu filho Chama Pega a água pra na seca Vai, 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 vai E hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha De fazer besteira Chama todos com tatinho Pra fazer a putaria Hoje é rave e piseiro Dia de fazer o dia Dia de virar o litro De beijar, fazer amor Volta a turma pra tocar Que a putaria começou De balançar a rabadinha De balançar a rabadinha Eu digo hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadeira De fazer besteira Chama todos com tatinho Pra fazer a putaria Hoje é rave piseiro Dia de padeologia Dia de virar bonito De beijar, fazer amor Bota minha turma pra tocar com o meu piseiro Pega água pra la seca Como é padinha, ela é de roteira Pega água pra la seca Como é padinha, ela é de roteira Pega água pra la seca Como é padinha, ela é de roteira Pega água pra la seca Como é padinha, ela é de roteira Eita solinha de fé Fugidocavaco.com Pensou em pendrives, SSD, cartões de memória e cabos de celulares de alta qualidade Pensou Master Drive Vai mal, vai mal, vai mal, vai mal, vailinho É o Master Drive O pendrive dos artistas Alô, eu safadinho Eu diga assim, ó Pega de jeito Galega safadinho Hoje quer sentar no sigilo Eu te chamo de amor E vou pedir com carinho Só pra ver você ficar Ficar no escurinho Tô de frente alongado Me chama de amor Pede com carinho Vem focar que eu gosto Fudeu no escurinho e ele me fez lousar, baby Me fez lousar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De frente ao lugar do bigodinho fininho Assim tu me fez lousar, baby Tu me fez lousar, baby Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Galega, safadinho, hoje quer sentar no sigilo Eu te chamo de amor e vou pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar no escurinho Tô de frente alangado, bigodinho fininho Me chama de amor, pede com carinho Me enfoca que eu gosto, pede no escurinho E ele me fez lousar, baby Me fez lousar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De frente ao lugar do bigodinho fininho Assim tu me fez lousar, baby Tu me fez lousar, baby Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Galega, safadinho, hoje quer sentar no sigilo Eu te chamo de amor e vou pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar no escurinho Tô de frente alangado, bigodinho fininho Me chama de amor, pede com carinho Me enfoca que eu gosto, pede no escurinho E ele me fez lousar, baby Me fez lousar, baby Galega, safadinho, hoje quer sentar no sigilo Eu te chamo de amor e vou pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar no escurinho Tô de frente alangado, bigodinho fininho Me chama de amor, pede com carinho Me enfoca que eu gosto, pede no escurinho E ele me fez lousar, baby Me fez lousar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De frente ao lugar do bigodinho fininho Assim tu me fez lousar, baby Tu me fez lousar, baby Eeeh, 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 eeeh Eeeh, 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 eeeh E aí, DJ Jeff de PL, tu é feiticeiro? Eu não tenho tuas montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Me chama de coelhinho, vem entrar na minha Me chama de coelhinho, vem entrar na minha Me chama de coelhinho, vem entrar na minha Toca, você tá na cenoura, hoje eu pule bolso em boca Bota cenoura pra dentro, tira cenoura pra fora Tu sabe, meu buco conhecido, eu só que foco 2022, o ano do resultado 2022, o ano do resultado Vou assumir os fins que eu fiz no ano passado Vou assumir os fins que eu fiz no ano passado 2022, o ano do resultado 2022, o ano do resultado Vou assumir os fins que eu fiz no ano passado Vou assumir as fins que eu fiz no ano passado Alô, Lucas Araújo Alô, Jair Fone Alô, Ídolo Alô aí Gaifone, chama Me chama de coelhinho, vem entrar na minha toca Você tá nascendo hoje, eu pulei boca em boca Tamo junto a pau Me chama de coelhinho, vem entrar na minha toca Você tá nascendo hoje, eu pulei boca em boca Bota cenoura pra dentro, tira cenoura pra fora Tu sabe meu buco, conhecido eu só se foca 2022, o ano do raço, cara 2022, o ano do resultado Vou assumir os fios que eu fiz num ano passado Vou assumir os fios que eu fiz num ano passado 2022, o ano do resultado 2022, o ano do resultado Vou assumir os fios que eu fiz num ano passado Vou assumir os fios que eu fiz num ano passado Alô, meu pisifa Tem que respeitar Alô, meu patrão, eu tiro um beat Puxa do capaco, o alagoano estourado E a turma da pisadinha Eu disse o bode passou, e a novinha observou Falou que tá por vontade de dar grau e um bololo, velho O bom ronde passou, e a novinha observou Falou que tá por vontade de ver O tempo fecha quando os pilantra vê, nós passa no bonde Parece gostosa na garupa da CB, caindo pro funk O tempo fecha quando os pilantra vê, nós passa no bonde Parece gostosa na garupa da CB, caindo pro funk Toma essa pirocadão, toma essa pirocadão Por dentro do teu brucetão Toma essa pirocadão, toma essa pirocadão Por dentro do teu brucetão Vai gravando o SBCDs, é o DJ Peppa Tamo junto o Alberto Carlos, é meu H.P. Vem com a turma da pisadinha Olha que a turma passou, e a novinha observou Falou que tá com saudade, vai rolar um bololo Eu disse o bode passou, e a novinha observou Falou que tá por vontade de dar grau e um bololo O tempo fecha quando os pilantra vê, nós passa no bonde Parece gostosa na garupa da CB, caindo pro funk Toma essa pirocadão, toma essa pirocadão Toma essa pirocadão por dentro do teu brucetão Toma essa pirocadão, toma essa pirocadão E a turma da pisarinha Nós bebemos fumando, tá cheio de rapariga O paredão ligado é banho de piscina Nós bebemos fumando, tá cheio de rapariga O paredão ligado é banho de piscina Eu tô na balada, o juiz tá em casa Eu tô na balada, o juiz tá em casa Eu tô na balada, o juiz tá em casa É nós na balada e o juiz E na balada nós é doido Dedicados a cachaça O piseiro num paredão E vem pisotando fumaça É pra tocar no paredão E eu tô na balada, o juiz tá em casa E eu tô na balada, o juiz tá em casa Eu tô na balada, o juiz tá em casa Eu tô na balada, o juiz E na balada nós é doido Dedicados a cachaça Piseiro num paredão E vem pisotando fumaça Estou na balada, o juiz tá em casa Eu tô na balada, o juiz tá em casa Eu tô na balada, o juiz tá em casa Despequei esse paredão Ai, 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 ai Assim tu mata o papai Ai, ai, ai Assim tu mata o papai Vai beber Ai, 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 ai Assim tu mata o papai Vai Ai, ai, ai Assim tu mata o papai Tu fica gostosa demais com esse shortinho Gostar de provocar, tu tem o dom pra isso aí Me deixa alucinado, me deixa malucão É bola, vou sozinho, e tem que se pôr Tu fica gostosa demais com esse shortinho Gostar de provocar, tu tem o dom pra isso aí Me deixa alucinado, me deixa malucão É bola, vou sozinho, e tem que se pôr pousar Ai, 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 assim tu mata o papai Ai, 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 ai Joga, 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 vai Ai, 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 assim tu mata o papai Ai, 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 assim tu mata o papai Ai, 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 alô Alô, na Lani, a história aqui do TikTok, hein? Ei! Alô, gente amante, chama! Alô, Tony Ferreira, alô, Tátia Estoura nós aí Pensou em pendrives, SSD, cartões de memória e cabos de celulares de alta qualidade Pensou Master Drive Pensou Master Drive Pensou Master Drive